Oi galera, nós somos do Brasil e estamos fazendo intercâmbio em Dublin Gostaríamos de compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês Eu tô aqui fazendo uma day trip com a galera aqui do Brasil, pra Inglaterra, Holy Head Adoro a Irlanda, porque a Irlanda fornece passeios como esses por 6 euros Sorvetes por 2 euros, roupas da pênis por 5 euros, adoro a Irlanda A menina quando vai pra rua vai pra namorar, ela bota pra beber, bota pra quebrar Ela entrou na dança, ela adorou, com seu jeito de gata ela sabe que abalou A menina quando vai pra... Vai, fala você, pô, vai É, tá pra ver, fala você, vai, vai É, é, é gato, você já é? Ticos? Não, ticos Olá, ticos Olá, ticos Fala em português, gata Rola Tá gravando Rola, ticos Esse é o Vando, mais conhecido como Vandinho Ele é tímido Aquela Mariana Ela não é tímida, ela é toda saídinha Ela demora uma vida pra se arrumar Mas... Meu nome é Bárbara, prazer Conheci eles hoje, mas é nóis É tipo o best friend Viramos o brother É nóis Hoje tô me sentindo muito bem, saí aqui com a galera, sou mulher, que maravilha Sou Mariana, como já disseram, eu não sou tímida, sou meio saídinha, sempre faço amigos Inclusive já agreguei três aqui ao grupo hoje A parte legal, acho que de Dumblin é isso, você tá longe de casa, então você conhece gente nova toda hora e a amizade, assim, fortalece muito rápido em, o quê? Duas horas a gente já tá super bad Aí eu sou a Susana A Amanda é minha amiga, veio comigo do Brasil Eu conheci ele hoje, aquela de boina vermelha também, infelizmente já conheço faz tempo e a última eu conheci hoje A gente tava sem fazer nada, hoje é dia de fogo de todo mundo e a gente resolveu fazer uma day trip pra lá, conhecer, sei lá, uma nova aventura, conhecer uma cidade nova A parte legal é que a gente não tem ideia do que tem lá, a esperança é ter um farol A ideia é uma praia, uma praia, acho que praia a gente encontra, né? É, mar pelo menos é certeza Mas a gente recebeu o guia, vai ser tipo castelo, museu e eu acho que a cerveja na praia é o que vai rolar É, tomara que tenha cerveja A cervejinha no final não pode rolar É, e estamos esperando ansiosamente por essa viagem e por essa cerveja na praia Será que lá pode beber na rua? Não sei Pode, pode O brasileiro pode tudo Ela tá me chamando lá no meio do salão Um dia arrebitada, a mão shortinha apertadinha Perna e a doradinha de menina, a tentação Olha o rebolado dela Me provocando lá no meio do salão Eu vou chegar juntinho, dançar agarradinho No meio desse tempo pra ganhar seu coração Pode ser Ai, 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 ai Me leva assim gostoso nesse balu que eu quero ter Ai, 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 ai Me rosca o teu corpo, tira um sarro com você Estamos aqui no fim da nossa tripzinha Bom, todo mundo cansado Mas valeu o dia Andamos bastante Tomamos várias brejinhas E é isso aí Deu pra gente se conhecer um pouco melhor, né? Afinal a gente se conheceu aqui Eu acho que por 6 euros compensa realmente Fazer essa viagem Acho que o navio é bem mais da hora do que realmente o lugar Mas tudo bem Nós gostamos muito Aproveitamos bastante o dia Nos apaixonamos pelo local Sei lá, nos entrosamos mais Como ela já disse Ficamos mais próximos Nos unimos mais Já marcamos novas festas E acho que o importante é isso Tiramos fotos incríveis Ah, verdade E eu acho que o importante é isso Aproveitar o dia e Acho que não precisa gastar muito pra ser feliz E hoje a gente provou isso Com 6 euros a gente foi muito feliz Demos muita risada E vivemos um dia assim maravilhoso Que vai ficar na memória de todo mundo E ainda por cima A gente ainda deu muita sorte Porque o tempo estava fantástico A gente curtiu uma praia fantástica A gente foi no lighthouse E tinha os cliffs lindos A gente teve uma vista maravilhosa E a gente pôde ver também como é O dia a dia numa cidadezinha Que é realmente uma cidadezinha pequena E bem diferente do que a gente está acostumado Lá em São Paulo Da correria A gente teve um dia bem diferente Então isso valeu bem a pena É verdade A imigração Acho que foi até tranquilo Perto do que a gente pensava Ele pediu o passaporte Tudo Só que Ele fez bastante perguntas Eu estava sozinha Eles estavam todos juntos Ele perguntou Tipo Quando que eu vou voltar pro Brasil Um monte de coisa Mas é bem tranquilo O quanto que você traz na bagagem Eles Eles não se preocupam muito com isso E foi sossegado até Não foi nada Nada muito Assustador Acho legal a galera Fazer o rolê Tipo a pé mesmo Tipo andar duas Duas horas a pé Porque compensa Eu acho que o caminho É mais legal Que chegar lá Onde você quer Tipo que é o farol Porque chegando lá É a mesma coisa Em todo lugar Mas valeu É bem o interior Da Inglaterra Eu por exemplo Não teria noção Que fosse desse jeito Apesar de Ter uma vista Bem parecida Com o interior De qualquer lugar Eu acredito no mundo É legal Tipo as casas São diferentes As pessoas que você vai vendo É diferente A paisagem A paisagem É muito diferente Mas eu acho que valeu a pena Porque fazia tempo Que eu não sentia calor E eu achei que aqui É muito mais quente Do que em Dublin Eu achei Nós levamos pouco dinheiro Cada um aqui de nós Levamos 10 libras Cada um E a gente conseguiu A gente tomou uma cerveja Na praia A gente comeu no navio Por um preço muito barato Uma comida muito boa A gente tomou cerveja no pub Jogamos baralho no pub Jogamos sinuca Comemos Besteirinhas Mas comemos E conseguimos aproveitar o dia Com 10 euros Gastando 10 euros Lá E gastando 6 euros Com a passagem de navio Quer dizer Foi ótimo Fantástico